Música Olá, o Brasil é oito vezes líder no ranking mundial sobre expectativa de felicidade. Vamos saber mais sobre esse assunto, entender melhor sobre esse assunto com o ministro Marcelo Neri da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, o que essa pesquisa apresentou para vocês? Quer dizer, a pesquisa é feita em mais de 130 países nos últimos oito anos e o resultado é que todas as oito vezes que a pesquisa foi feita, em todos esses países, o Brasil foi aquele que tirou a maior nota de felicidade futura, de 0 a 10, a nota média do Brasil é 8,8, o segundo lugar é a Colômbia, com 8,6, mas é uma chamada regularidade empírica que explica um pouco o brasileiro profissão esperança, o país do futuro, são esperanças, são formas como o Brasil é conhecido, como enxergamos o futuro, um pouco da nossa aspecto cultural e reflete um pouco também as mudanças socioeconômicas. E o que as pesquisas têm dito em relação à expectativa, à mudança de renda, aumento de renda em relação ao crescimento do país? Quer dizer, a renda das pessoas está aumentando bastante, acima do crescimento econômico, por exemplo, a renda média nos últimos 12 meses cresceu 4,4% e a renda do brasileiro mediano, brasileiro comum, o João, a Maria, cresceu 6,8, já descontando a inflação nos últimos 12 meses. Então, crescimento bastante forte e mostra que o brasileiro, nas suas casas, a vida dele está melhorando mais do que as contas nacionais sugerem. E eu acho que o objetivo último da vida das pessoas e das políticas públicas é melhorar a vida das pessoas. Então, nesse sentido, o Brasil está tendo um bom resultado. Seria, vamos dizer, o equivalente, talvez não esteja jogando tão bem na economia, mas fazendo muitos gols na área social. Perfeito. E uma pesquisa foi apresentada hoje, uma outra pesquisa em relação às manifestações. Que dados os senhores trouxeram para cá, para o jornalismo? Quer dizer, a gente tentou entender um pouco a cabeça do brasileiro através de um evento extremo, que é a organização de manifestações de junho do ano passado e com dados recentes, que a gente mostra que houve uma redução muito grande, já era pequeno, mas houve uma redução grande na propensão a se associar a manifestações ou como se encara isso. Isso caiu bastante nos últimos tempos, mas que, de alguma forma, o brasileiro, até pouco tempo, estava um pouco reticente. Quer dizer, ele não queria se manifestar, mas achava que talvez acontecesse as manifestações. Então, um pouco essa dualidade entre o que ele acha e o que ele acha que o Brasil vai fazer. Então, ele mostrou o que é, até certo ponto, consistente com os dados. Quer dizer, como a vida do brasileiro, apesar dos temores, segue aumentando, de alguma forma, tanto o aspecto subjetivo como a adesão em manifestações se encontram alta expectativa sobre o futuro e baixa adesão às manifestações. Perfeito, ministro. Muito obrigada pelas informações. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.